Ainda em Governador Valadares, um homem foi preso com 80 pedras de craque, 17... Como é que é? Eu tô falando que eu vou precisar de óculos? Em breve, porque daqui pra mim tá 80, ele já gritou lá, é 60. Vou ler de novo, diretor. Ainda em Governador Valadares, um homem foi preso com 60 pedras de craque, 17, né, diretor? 17 papelotes de cocaína, entre outros materiais ilícitos no bairro Santa Rita. É, o diretor tá lá pra isso mesmo. Por meio de denúncias, uma sacola com parte do material apreendido, essa sacola foi, então, encontrada no quintal de uma casa dentro de um galinheiro. Ó, 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 ó. Que? A droga dentro do galinheiro? Olha lá, Lamaninha, o dinheiro trocado, que todo mundo fica procurando pra trocar onde estão, ó. Ela é... É... Outra situação inusitada dessa ocorrência aí é que a quantia de dinheiro apreendida estava guardada em um galão vazio de água mineral. Ó, ó, ó. Eu tenho um cunhado, ele já foi pra Glória, ele juntava moeda de um real dentro de galão mesmo. Era o dinheiro que ele usava pra viajar no fim do ano. Mas é dinheiro dele, né? Dinheiro desse trem, não. Olha lá, Lamaninha, o dinheiro todo trocado, tá tudo ali, ó. Dentro de um galinheiro? E o risco dessas galinhas comer esses trem, gente? Hã? Comeu dinheiro não, comer a droga, hein? Hã? Né? Misericórdia. O sargento Anderson Henrique, ele participou da ocorrência. Põe ele pra falar, bebendo, deixa eu entender essa droga no galinheiro aí. No local, chamamos pelo morador, nós identificamos para ele e ele autorizou a nossa entrada no interior da sua residência. Foi feito varreduras pelo lote, no quintal da casa. Até então, nada de lixo estava encontrado. Porém, nesse quintal, há um muro que separa de um lote vago. Mas esse muro é muito baixo. E aí nós verificamos, né? Nesse lote vago. E nesse local, encontramos uma certa quantidade de drogas. Cocaína e substâncias semelhantes a crack. Mais pra frente, no interior da residência desse morador, conseguimos localizar no quarto dele uma balança de precisão. E também havia um galão vazio de água mineral, uma grande quantia de dinheiro, né? Dinheiro trocado. Foi encontrado também no quarto desse morador. Espia dentro de um galinheiro. A minha tia, Tia Celita, mora lá no Santa Helena. Ela chama de canjiqueiro. Canjiqueiro, é. Lá no galinheiro tinha drogas. É. Quando a galinha canta é o quê? É porque botou o ovo, né, Nike? Hã? Como que é? Ih, meu Deus. Isso aí é galinha. Aí, que aí? Aí botou o ovo. Hã? 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 É. Mas esse estúdio novo vem com tudo também, né? Vem até com sonoplastia diferente aí, efeitos sonoros. É, Gabigol, abre seu olho, vamos estar fazendo as trilhas, tudo que na boca...